Esse é um filme que conta histórias reais, como a da dona Raimunda, que venceu a Covid-19, da pequena Juliana, que assistiu às aulas online, em casa, e ainda recebeu reforço na alimentação, do Júnior, que agora vai ser policial, com concurso aprovado e convocado, da Larissa, que estuda na Escola do Legislativo para mudar o futuro, a Aleac, vai continuar trabalhando por quem mais precisa, você.